E meus caros amigos, vamos aqui mais uma vez para essa brincadeira que está pegando nesse Brasil todo, chamada Desafio de Violeiros do Brasil. Dessa vez a convite do nosso querido amigo Gil Fenerick, violeiro do Zuban. Bora tocar uma moda da gente, chamada Manhã de Primavera, de Cleber Viana e Santiago. Um abraço para todos vocês e aproveito o momento para convidá-los a conhecer nosso site casadosvioleiros.com Bastante coisa boa para o Violeiro lá. Um abraço minha gente.